E aí galera, tô aqui em João Pessoa para um evento aqui, o Imagine Land, e eu vou estar aqui apresentando a área dos games dele. E olha gente, evento gigantesco, cheio de celebridades. E eu vou aqui mostrar para vocês tudo o que tá rolando. E esse é o meu lookzinho, ok? Toda bonequinha. E vambora, que esse evento é lindíssimo, tá um solzão. Partiu! Eu! Eu! Tá apresentando junto aí o Event Game. Vambora! Olha a área aqui de fora ainda do evento. A gente foi barrada na porta aqui de entrada. E aí estamos descobrindo aqui aonde que é a porta onde a gente vai conseguir entrar. A gente vai fazer o game. É verdade. Parece ser ali, estou suspeitando. Olha galera, faltam pouquinhas horas para o evento abrir. Todos os estandes estão aqui se organizando, dando aqui um spoiler para vocês. Gente, o que é isso? Ah, é o Fallen? É o Fallen? Não sei gente, como é ele? É o Fallen, tô aqui na camiseta. Tá, mas você quer patrocinar também, tá? Mas eu acho que é. Aquele ali é o Fallen? É, é. Nossa, eu estava achando que a Arena era para lá, estava mega perdida ali. Aqui, ó, chegamos no evento. Isso é brinde? Isso é brinde. Caramba, eu já quero, eu posso ter um desse também? Mas aqui é só o gabinete que é completo. Completo. O que é o prêmio aqui do campeonato mesmo? O primeiro lugar é 40 mil. 40 mil para o primeiro lugar, uau! Ó, a gente vai ter hoje aqui, ó, frifas do Archie Gaming versus, é, Trix? Mas olha só que tela gigante. Trix? Olha só que tela absurda essa daqui, hein, gente? É a maior tela de LED do Nordeste aqui para o maior campeonato. Antes de falar, vou botar cadeirinha, já imaginei a cadeirinha de plástico. Não, a cadeirinha tá top. Gostei. Verdade, a gente tá acostumado com as cadeirinhas de plástico aqui nos campeonatos. Ó, gente, é o maior campeonato de esportes do Nordeste. E a gente vai estar aqui apresentando. Eu sou o Gessy Patinskas. E ele vai ser o comentarista comigo, a Cadeirinhas. Ó, o comentarista Hades. E temos aqui o Patinskas. É o Pink e o cérebro, gente. Vocês podem decidir quem é o Pink e quem é o cérebro. Eu também quero fazer comentários. Também quer fazer comentários de frifas? De frifas, é. De frifas, sim. De LOL eu posso fazer, mas... Você quer fazer crítica social. Crítica social? Olha, eu posso fazer de LOL, mas qualquer campeão que tenha sido lançado depois de 2016, eu já não... Assim, já não pego mais. Ó, galera, chegamos aqui agora. Ganhamos o nosso microfonezinho. E vamos subir aqui no palco. E esse aqui no 220 é o Moacir, ó. Estamos aqui pra arrasar. Palco é toda a obra, o Moacir aqui. Ele já acorda no 220, tá aqui fazendo tudo. E ó que palcão bonito. O meu microfone tá combinando com a minha roupa. Adorei. E vamos começar aqui a dar uma ensaiadinha aí. Feita com. Ó, galera, se liga que a gente vê aqui pro evento do YouTube, gente. João Pessoa, pois é. Deverado. Que legal, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá muito bonito. Ficou boa, ficou boa. Ficou muito boa, né? Ai, adorei. Olha só o nível desse evento, meus amigos. Esse bolinho de costela aqui tá outro nível de bom, viu? Tá bom. Olha só o risotinho, ó. Não. Não. É o quê? Bacamole com lápis. Ah, que interessante. Parece bom também. O risotinho, a galera aqui, ó. Muita gente famosa. Olha o Breno aí, muito bonito. Ali tem uma entrada, hoje a gente já chega tirando foto. Um espelhinho aqui. Muito gostoso aqui, ó. Uma vibe muito legal. Tem também uns drinks aqui muito bons. O que é isso? Collective. Oi, primo. Obrigado, pai. Ó, é bonito demais, hein, cara. Obrigado, eu puxei minha mãe, gente. Ó, eu acho. Já que o meu pai tá falando aqui, é uma coisa que ele sempre me xingava, né? Porque eu adorava fazer festa lá em casa e chamar vários amigos, né? E hoje em dia eu faço isso com vários creators. E agora... Então eu vou em casa. Não, não, não faço isso em casa, não. Não, não, não faço isso em casa, não. E hoje a gente tá aqui, fazendo uma festa aqui, galera, com todos vocês. Então, eu quero agradecer todos vocês por terem vindo aqui. Vários youtubers aqui que conheço. Gente bonita aqui. De verdade. Obrigado. E aí, galera, ó o nosso palcão aqui de hoje. Hoje eu vim brigando, hein. Paquita da Xuxa aqui. E é isso aí. Vai começar o nosso campeonato de CS. E hoje eu vou estar aqui com o Patistas aqui. Olha, ele tá muito feliz porque ele adora CS, gente. Então, só dentro, né? Com certeza. Ainda mais com essa arena maravilhosa dividindo o palco com a Diana. Não tem como ser incrível, mas ser maravilhoso com o maior campeonato de esporte eletrônico do Norte e do Nordeste do Brasil. Então, vamos lá. E acabamos de ter aqui o nosso momento fúria no palco. Peguei a Sofia aqui pra fazer um monte de perguntas difíceis. E aí, gente? Pra saber o que ele tá achando aqui do Imagine Land. É a tua primeira vez em João Pessoa também? É a primeira vez que eu venho pra João Pessoa. Cara, muito lindo. Recomendo pra todo mundo que não veio. Dá uma passadinha aqui. Faz essa experiência. Eu tô aqui já tem... Vai ser o terceiro dia, eu acho, que eu tô. Vim pro evento e vim ontem. Tá tudo muito lindo. A fúria tá com stand muito legal aqui também. Fiz a apresentação com a Diana. A gente fez meet and greet hoje. Vai fazer meet and greet hoje às seis horas também. Quer dizer, hoje não. Fiz ontem, vou fazer um hoje também. E tá tudo muito bacana. João Pessoa é maravilhoso. O que tu achou da galera daqui? Eu achei diferente. O povo é realmente muito querido. Muito acolhador, né? Cara, educadíssimos. Todo mundo muito educado. Tipo, eu fui em dois restaurantes, né? Na minha viagem. E todo mundo muito educado. Todo mundo quer te agradar o tempo todo. Todo mundo quer que você tenha a melhor experiência em todos os lugares. Então assim, tá sendo maravilhoso. Já deu tempo de ir na praia também? Já. Já? Já. Eu fui na praia. Eu tô aqui desde segunda-feira e não consegui. Não foi. Eu fui de manhãzinha. Eu tô acordando sete horas da manhã. Ai, eu tô em manhãzinha. Ai, realmente, eu tenho que te dar um crédito. Sete da madrugada não tem jeito não, gente. Da madrugada, olha. É, pô. Sete do maluco. Tá indo zinha, voltando à balada. Aliás, hoje falaram que tem uma after aí, hein? Não sei se tem interesse. Isso, gente. Daqui a pouco nos stories, quem sabe. É, quem sabe. Quem sabe. Vamos lá ver. Valeu, Sofia. Ah, tamo junto. Galera, saindo da arena gamer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui na mãozinha. Um pavilhão cheio de atividades e uma galera bem cajadinha por aqui, ó. Isso mesmo. Em segundo lugar, eu vou ter vizinho reais a ver. Ai, tudo bem? E ó, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês a área current aqui do evento, que é a área aqui onde a gente tem as nossas celebridades aqui, ó. Temos cafezinho. Já apreciei todos os cafés que tem ali. Tem aqui simplesmente um barzinho com caipirinha de cajá, que é a melhor que tem. Adorei. Olha isso, tudo bom. Ai, temos aqui também uns comes aqui, que eu já aprovei todos também. O croquete de frango é o melhor de todos. E aqui a gente tem aí os artistas internacionais. Vem pra cá. Tá ali o perigo de todo mundo. Odeio o Cris. Oi, galera. Como você? Olha quem é. Então, aqui tá as celebridades por aqui, né? É legal e falar um pouco, né, do torneio pra galera que tá chegando, a galera de casa. A Imagine League foi um torneio de três jogos diferentes, Free Fire, CS e agora o NOL, né, que tivemos qualificatórias online e já tivemos Free Fire e tivemos CS. E aí agora tivemos oito tipos se classificando por presencial e os times já estão aqui jogando. Já temos dois jogos acontecendo na arena. E aí agora teremos Atlético Cajazeiras contra o time da Banhada Viena. Eita, caramba! Gente, eles vieram com uma torcida animadíssima e eu quero muito saber quem que vai conseguir levar esse baita troféu pra casa, hein? Troféu da Imagine League, belíssimo. Acabei de terminar aqui um painelzinho super legal de Valorant que rolou aqui no palco. Agora eu vou tentar fazer um lanchinho aqui. Vamos lá. Ó, galera, fiz o palco aqui, tô indo fazer umas fotos aqui. Agora aqui esse rapaz, como se chama? David, olha só essa relíquia que ele veio me mostrar aqui. Uma foto comigo de 2016! Gente, a gente tá crescendo junto, né? Estamos ficando velho. Caramba, passada. Obrigada, viu? Bora renovar sua foto então. Partiu. E foi isso o evento, gente. Olha a turma aqui saindo da... Indo pra reta final. Como é que foi o evento? Fumindo, tudo certo? Ai, foi lindo. Foi tudo ótimo. A gente tá bem cansado, mas... Nossa, que incrível. Valeu a pena. Mas chegou no final e ficou uma sensação de tipo... Acabou, quero mais! Eu, tchau! Eu sou muito legal mesmo, tchau? Ó a turma aí, galera, que é tudo de funk. Bora pra casa, simbora. Comer primeiro, né? Bora, pra mais um. Nossa! Quem que acessa isso aí, Breno? Esse. Ele? Para! Que história é essa, né? Para, mentira do vinho. Tem o que? É a decente? É a suporte, né? Tem esse? Vai comer isso aí? Uma seta menina. Nossa! Não sei se eu consigo. Nossa, eu vou beijar muito. Então tá bom. É que tá a lente errada. Eu quero jogar com ele. Vai ter ele muito massa. Comendo. Tá gostoso. Deixa ele despedar. O bolo é bom. E aí, o que achou do evento? Foi bacana? Olha, foi muito legal. Nota 10. Zero a mil. Nota 10. Ai, maravilha. Eu vi que tu tá todo mais romântico, agora que foi empolgado. Não era uma brincadeira só. Eu adorei. Depois de 13 anos já é assim. 13 anos já? Estou aqui para o mar. Gente! Estamos aqui já no aeroporto para ir embora. Olha a turma aqui. São Paulo. Olha o marcarado. Casado. A gente encontrou a maior galera aqui no aeroporto. Todo mundo voltando. Tá cansadinha, Mimi? Estou bastante, mas estou bem feliz também. Uma coisa engraçada que a gente reparou, que a gente estava subindo ontem de noite. A gente está cheio de dor no corpo, né? Acho que depois do estresse, o corpo relaxa, aí você começa a sentir. É. Parece que o pé, assim, em cima do pé, sabe? Acho que muito tempo em pé mesmo, né? Só depois, é verdade. Estou ficando feia. A idade vai chegando, né? Para todo mundo, até para quem nasceu nos anos 2000. E aí, Gabs? Curtiu o João Pessoa? Curti muito. Dormi bastante. Descansei. Agora vou para casa descansar mais. Bom, todo mundo indo para casa. Caras aqui, né? Perfeitos. Aqui não está cansado, não? Não. Não? Não. Deve ter muito descansado. Eu estou testando o microfone. Muito bom. Ah, imagina, estoura tudo que você está falando muito perto. Não, não, não. Está bom, sim. Adorei. Está bom, pôr o sol lindo ali. Vocês estão olhando para cá. Estou olhando também, porque é uma coisa maravilhosa também. O que é, Andressa? Ah, isso aí. E como foi o evento? O que vocês acharam? O evento foi maravilhoso. Tinha muita gente. Mais do que a gente esperou. Há muita gente gostando. Eu nem vi reclamação, então estou feliz demais. Acho que cresceu muito. Ano que vem vai crescer mais ainda. Vai ter muito mais coisa legal. Cada vez mais. Ah, é verdade. Eu esqueci. Ficou com Deus, oi, Viu. Vai ter muita coisa maneira para 2025. Tamo junto. É isso aí. E você, Andressa? Como é que foi a experiência de João Pessoa? Eu amei. O pessoal é muito carinhoso, gente. Olha, vale a pena vocês virem conhecer João Pessoa. É muito legal. O pessoal aqui, a comida é maravilhosa. O pessoal abraçou mesmo o evento. Foi muito genial. Muito bom. Valeu, gente. Isso aí. Agora bora voltar para a casinha e dar aquela invernada, né? É. Beijo. Beijo, Jack.